Com areia média, cimento e granitina, você vai aprender a fazer o tão famoso grafiato aí na tua casa. Essa decoração é muito usada em muros e partes externas também. Porém, nesse vídeo, a ideia é fazer um grafiato industrial, que vai muito bem em qualquer ambiente aí da tua casa. Quer aprender? Então bora pro vídeo! Vamos começar preparando a massa do nosso grafiato. Aqui eu coloco 6 partes de areia média e 2 partes de cimento. Misture bem. Pra garantir a aderência na parede, vamos utilizar o ChapSkin Flex. Ele é um aditivo promotor de aderência que vai garantir o nosso trabalho. E como a camada de grafiato é bem fininha, o ChapSkin Flex vai ter um baita rendimento nesse tipo de decoração. Sempre mexa o produto antes do uso. A concentração que eu estou usando é 300ml de ChapSkin para cada litro de água. Essa quantia de massa que está na caixa rende em média 4 metros quadrados de grafiato. Então o trabalho em si é bem econômico. Você encontra o ChapSkin Flex e a Smart Resina que vamos usar depois no site escrutoveio.com. Use o cupom DicasParaVocê e ganhe 5% de desconto nas suas compras. Essa é a granitina. Você encontra ela em materiais de construção e ela custa em média 1 real o quilo. Nessa massa eu vou colocar menos de meio quilo. Mexa bem. Na minha parede que está no reboco, eu vou minecer bem antes de aplicar. Quanto mais reta estiver sua parede, melhor é o resultado. Com uma desenfinadeira plástica, começamos sempre de baixo para cima, deixando uma camada bem fininha. Lembrando que você decide se quer seu grafiato mais ou menos arranhado. E isso você controla na quantidade de granitina que coloca na massa, tá bom? Eu deixo secar até a massa perder do brilho e então eu uso uma desenfinadeira própria para o grafiato. Puxe sempre em um sentido até o grafiato ficar uniforme. Aqui no meu caso, eu optei por um grafiato bem arranhado, mas você escolhe a melhor forma para você, tá bom? Quando eu trabalhava na construção, eu fazia muito concreto à vista e fica muito legal a cor natural que o cimento tem. Então esse nosso grafiato não vai ser pintado, apenas vamos passar uma resina para preservar essa cor natural. Tchau! Tchau! Espere secar até sair a umidade do grafiato e então vamos finalizar o trabalho de hoje aplicando duas demãos de Smart Resina. Ela vai trazer o brilho e a proteção que o nosso grafiato industrial precisa. Depois que a resina secar, a cor volta ao normal. E está pronto o trabalho de hoje. Então é isso gente, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas para você. Valeu! Tchau! 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 Tchau!